Nosso objetivo não é quebrá-lo. Nós estamos aqui para reabilitá-lo. Quanto tempo eles te deram? Sete anos. A sua única decisão a partir de agora é pensar no tipo de prisioneiro que quer ser. Olha a sua com esse cara. Ele se parece comigo. São filhos da puta, não são? Ficam te deixando nervoso. O que você tem aí? Eu não tenho nada. A verdade, Frank, é que eu sou um homem violento. Vamos, defenda-se, me mostre o seu valor. Eu tenho acessos de raiva. Eu posso tirar uma vida como quem for uma fila. Por favor, cara. Por favor, o quê? Vai se foder! Aqui dentro eu estou ferrado. Lá fora eu estou ferrado. Você precisa fazer algumas escolhas. Sobreviva como puder. Podemos descartar um novo ataque? Eu não estou preocupado. Isso não é sobre a segurança dele e também não é sobre a sua. É sobre a deles, Sr. Mike Olson. O primo dele é um X-9. É tudo que eu sei, é isso. Prefiro ser morto do que ver eles indo atrás da minha família. Agora vem a parte difícil. Deita no chão com os braços pra frente. Você vai ter que me matar, desgraçado. Você me ouviu? Se houver mais incidentes, alegações... Você teve a sua chance. Agora eu vou aproveitar a minha. Acabou. Pisa no braço dele com vontade. Não, não. Por favor, não. Segurança máxima. Você vai ter que me matar, desgraçado.